Quero também aqui parabenizar o professor de jiu-jitsu, o sensei Maicon, que também tem desempenhado um papel brilhante no município, por mais que é uma entidade privada, mas também tem o seu papel social. Sou um ex-atleta, a minha infância toda foi praticando o esporte, sei o tanto que isso ajudou na formação do caráter, me ajudou em outras situações. Então, assim, precisamos valorizar cada dia mais essas pessoas que se dispõem a investir no esporte. Claro que não vou esquecer aqui do nosso secretário de esporte, da equipe técnica dele, que vem também desempenhando um brilhante trabalho nessa área. Só que quero aqui enfatizar, professor Edmur e professor Maicon, meus parabéns, parabéns aos atletas que têm representado o município de Nova Brasilândia, coisa que eu conheço muito bem, fiz isso com excelência, me dediquei o máximo que eu pude para levar o nome do município de Nova Brasilândia, do estado de Rondônia e até do Brasil, da melhor forma. E eu sei o quanto que é difícil ser atleta, principalmente em modalidades, vereador Marcelo, individuais. Sabemos o quanto que o pai, que o próprio atleta precisa trabalhar ali, alguns na diária, outros não têm trabalho, o pai tira de um lugar e de outro para comprar um kimono, para comprar um outro objeto, enfim, que é necessário para essa prática. Ah, dá para fazer o trabalho social? Dá. Mas a gente sabe que muitas vezes se esbarra em burocracia. Então, eu quero chamar a atenção da administração para que apoie um pouco mais essas entidades privadas, dentro da legalidade, respeitando todo o que a lei diz, mas não podemos esquecer, por mais que essas entidades são privadas, elas têm o papel delas social. E é aí, vereador Edmilson, que entra o nosso apoio. Precisamos olhar para essas entidades privadas que desenvolvem esportes, porque tem nossas crianças lá. Então, é isso. Quero, mais uma vez, parabenizar os dois professores e aqueles que também estão no anonimato fazendo o seu trabalho e a gente, às vezes, não consegue vir aqui falar, os meus parabéns e continuem trabalhando, porque é a nossa população que ganha. É formar caráter e caráter de pessoas decentes. É o que vai fazer o nosso país e o nosso estado e o nosso município cada dia melhor. Quero aqui caminhar já para o final e desejar também um feliz aniversário para o João Francisco, meu sobrinho, filho da Leandre e da professora Eliane. Que Deus continue abençoando a sua vida. Meus parabéns. Não me convidou para o churrasco ontem, não, mas ainda está em tempo, ainda. Não vamos deixar de cobrar, não. Mas é isso. Quero aqui desejar a todos vocês um final de tarde, uma excelente semana. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e acredito em dias melhores. Mas nós precisamos construir Ou o suficiente? Ou o대� Vi? E...